Fala rapaziadinha do Dragon Speech! Que não é o maluco? Olha os peixinhos de pegar rapaziada! Aqui nós adestra peixe! Olha o pai! O pai chegou! O pai chegou! Olha lá! O pai chegou! Aí rapaziada! Estamos simplesmente, simplesmente nada mais, nada menos que no espaço do nosso cachorro alienígena! O nosso cachorro encomendado pela área 51! O nosso dogue que não é desse mundo! A qual ele tem características únicas e diferentes! Sempre foi um cachorro meio estranho! Sempre foi... Falando aqui andando, contando a história para vocês! Sempre foi um dogue muito louco! Nada de normal! Sempre fez coisas diferentes! Inclusive, uma delas é se aliviar sozinho! Para quem entendeu do que eu estou falando! Então, temos aqui, ó! Niklaus alienígena! E aí, cara! Tudo bem com você, bicho? Cara, tu tá bonitão, hein, velho! Olha a grossura que tá... O Niklaus! Se engordou, hein, bicho! O que você quer, cachorro alienígena? O Doberman, rapaziada! O Doberman mais louco do mundo! É esse rapaz aqui! O Doberman do DPK! Acredito que é o Doberman mais famoso do Brasil! Porque ele é louco, rapaziada! Ele é doido! Ele não bate bem! Ele é aleatório! Olha lá! Eu não sei para onde ele vai com essa vasilha na boca! E nem o que ele quer fazer! Mas, rapaziada! Na telinha! Olha como o Tauniklaus! E aí, rapaziada! O que vocês acharam do Niklaus? Deixa no comentário aí! Olha como o Niklaus engordou! O Niklaus, para quem não sabe, rapaziada! Ele foi castrado há algum tempo atrás! E eu expliquei aí o motivo da castração do Doberman maluco! Até porque é um cachorro que a gente não pretendia reproduzir! Justamente por algumas manias! Que poderiam ser passadas adiante aí! Na sua prole! A gente não tem uma fêmea de Doberman aqui no canal! A galera estava pedindo em massa! Mas a gente tem que ter responsabilidade na hora de cruzar! Então, para quem está chegando agora! O Niklaus não engordava! E também acredito que a libido do bicho era muito alta! Era um cachorro que umas quatro vezes por dia se auto-aliviava! E também tinha um costume, né Niklaus? De comer a pata! Quem é mais antigo no canal aqui lembra? Ele sempre ficava... Onde você vai levar isso aí? Isso aqui ele vai... Pega a senha do Marmitex aí! A senha do Marmitex! Então, rapaziada... O Niklaus é muito doido! Ele sempre lambia aí a própria pata! A gente tratava pomada! Fazia de tudo! E ele sempre... Sempre, sempre... Então, rapaziada... No caso do Niklaus... Acredito que a castração resolveu bastante! Até equilibrou um pouco... Sei lá, esse nível de testosterona! Essa mania! Está vendo ali? A pata dele está zero! Olha que maravilha! O dog é super saudável! Então, no caso do Niklaus... A castração ajudou muito... O doido! Olha lá! O Niklaus doido! O Niklaus! DJ! DJ! Niklaus! Olha lá, rapaziada! Mudou bastante, né? Olha lá! Esse cachorro, rapaziada... É... Ele tem uma coloração... Que chama Lilac Isabel! Tá ok? Então, é uma coloração até que... Assim... Não é aceita no padrão do Doberman, né? Atual! Não é aceita no padrão do Doberman atual! Mas ele é o cachorro mais engraçado do canal! Ele é o cachorro mais aleatório e doido! Né? Tem vários aí vídeos a respeito do Niklaus! Deixa eu pegar esse negócio e jogar pra ele aqui! Vocês acham que ele busca? Olha lá o Niklaus! Olha lá, rapaziada! Tá vendo aqui, ó? Era a pata, ó! Era a pata onde o bicho ficava louco, véi! Se automutilava! E... Graças a Deus! Olha lá! Parou! Então, resolveu! Olha como tá lindo esse Brad Pitt! Olha! Que formosura! Então, aí, atualizando vocês a respeito do Niklaus! Deixa eu pegar esse negócio aqui pra ver se... Se o bicho busca! Quer buscar? Aqui, Niklaus! Aqui, ó! Olha lá! Ele não entendeu nada! Ele é muito louco, rapaziada! Ele fala sozinho, ele late pro... Pra nada! Né? Ele para e fica olhando e se acha que... Que ele tá vendo alguma coisa diferente, mas não! Tá simplesmente viajando na maionese! Tietchan! Niklaus! Pega o Niklaus! Niklaus e a sua vasilhinha na qual ele tá... Brincando, né, Niklaus? E destruir essa vasilha, né, Niklaus? Niklaus no lago aqui dos alienígenas! Né? Maria Valentina correndo lá, ó! Lá longe, atrás da lua, lá! Estamos direto também! Pejôzinho da NASA, prontinho! Daqui algumas horas, né, estaremos aí com destino a Guarulhos novamente, rapaziada! Novamente, né, devido à pandemia, devido também não só à pandemia, devido aos destinos dos nossos cães, né, então tem que ter um limite máximo de um filhote ficar dentro de uma caixa, correto? Então, os destinos... Então, os destinos dos nossos cães são bem longe, então vou ter que embarcar lá em Guarulhos. A punk, a punk! Olha lá os curiosos lá! Olha os curiosos lá, rapaziada! Olha os curiosos! Então, rapaziada, tô pensando seriamente aí, se Deus preparar todas as coisas, acontecer algo diferente, né? Aí ele tem água aqui no balde, olha lá o balde dele! Não! A água dos alienígenas! Ele quer beber água dos alienígenas! Será que é água, Niklaus? Foi bem pra você? Não tem como eu proibir isso de você, né, bicho? Não tem, vou fazer o quê? Então, rapaziada, voltando ao assunto aí, se Deus preparar todas as coisas, temos muito aí vontade, né? De estar mais próximo, né, rapaziada? Dos nossos afazeres, né, Niklaus? Olha, rapaziada, olha aqui! Quem diria, hein, Niklaus? Olha aqui! Não tem... Olha lá! Quem diria, Niklaus? Magrelão do pai! Meu magrelão de pai! Comprei o tamanho dos dentes do Niklaus! Nossa, pai, que dentão bonito! Eu sou o Lê Chupa Cabra! Le olá, gente do D.P.K. Eu sou o Chupa Cabra! Cachorro Chupa Cabra, pai! Eu gosto muito de você, ô Narizodo! O Narizodo também, Judito, senhor Niklaus! Você é muito louco, mas eu sou mais louco que você! Eu te desafio! Eu te desafio! Eu te desafio! Então, rapaziada, só em 64 dias Andamos aí 7 mil quilômetros! Acredite! Ou não! É, Niklausão! A respeito de temperamento, rapaziada? Continua louco! Continua aleatório! Doidado! Só que como agora ele tá aqui no... Olha só a mansão do Niklaus, rapaziada! Dá uma olhada nisso aqui! O Niklaus tem... O tempo a favor dele! O solzinho aqui! Se ele quiser uma sombrinha, tá ali na casinha! Agora já tá o sol bem fraquinho, mas tem um... Um espacinho louco aqui que ele tá fazendo um nin! Rapaz, Nik... É grande demais! A casinha de boa aqui, que é uma casinha que já tinha aqui na chácara! E aqui tá os canil, ó... Começou a loucura! Cadê, Niklauso? Niklauso? Aí, rapaziada! Olha lá! Bodybuilder! Bodybuilder! Aí, rapaziada! Olha o Niklausão como vai! Só bebê na água dos peixes! Tem ômega 3 já, né, Niklaus? Muito doido! Muito doido! E o canil tá aqui, rapaziada, ó! Deixa eu mostrar pra vocês o canil! Aqui tá algumas bagunças do Niklaus! Ah, rapaziada! Tamo de frente pro canil aqui, ó! Acho que é a primeira vez que eu filmo o canil daqui pra vocês, ó! O canilzão de PK tá aqui! Niklaus! Bicho mal-assombrado! Ô, cachorro mal-assombrado! Oi, Valentina! Vamos dar um rolê em volta desse lago aqui! Esse lago aqui, rapaziada, tem uma lona aqui, né? Essa lona já tá revela, rasgada, né? O certo é trocar! Aqui temos banquinho pra pesca, ó! Imagina você sentado aqui! Imagina você sentadinho aqui, ó! Ó! Pescando peixinho no DPK! Olhando ali, ó! Os canilzão! Acompanhante VIP Niklaus! Niklaus! Só aqui, ó! Ó! Tem que ser ligeiro aqui, rapaziada! Vem, Niklaus! Ah, não tá pegando peixe aqui, não, rapaziada! Vamos pro outro! Tem mais outro banquinho aqui, ó! Natural, rapaziada! Banquinho natural! Olha lá, ó! Chega aqui, tá bom? Vamos tentar aqui, vamos tentar aqui! Ô, Niklaus! Chega aí pra dar sorte, mano! DJ! 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 Niklaus! Então vamos tentar aqui, vamos tentar aqui! Ó! Ah! Ó! Tem que ser no tranco! Ó! É, rapaziada! Que imagem bonita! Então aqui dá a voltinha! Ali é a casa! Valentex! Peixinho, peixinho, peixinho! Vou mostrar o Niklaus, vamos ver se ele vem por aqui, ó! Olha! Olha isso, rapaziada! Olha aqui! Olha lá! Uh! 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 Adestramento de peixe! Ó o pai, ó o pai! Ó o pai, ó o pai! Vem! Vem! Ó! Já conhece a voz do pai! Come na mão, rapaziada! Ó! Ó o pai! O pai chegou! Ó o pai! É, rapaziada! Olha lá! Só tilapia, ó! Ó o pai! As grandonas ficam lá no fundo! Ó o pai! Ó o pai! Ó! Quer ver? Ó! Fica olhando! Ó! Se liga! Se liga! Se liga nos peixinhos em vidro, ó! 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 Ó o pai! Vem pro pai! Vem! Vem! Ó o pai! Se liga! Se liga! Não sei se dá pra ver daí! Tá vindo, ó! Tá vindo o cardume, rapaziada! Ó! Ó! Vai chegar aqui o cardume, ó! Ó o pai! 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 Tá vindo, ó! Olha a galera que tá vindo, ó! 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 Ó o pai! Ó o pai! Ó o pai! Niclaus! Já foi pra casa! Até o próximo vídeo! Tamo junto, ó! Ha! Deixa o like! Comentário! É nóis! Maluco! Tchau! 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 Obrigado.